Ah, rapaz, vamos, vamos, não vamos fazer o programa geral, eu não tô sentindo a vibe da criação. Então, mas é o seguinte, eu não vou apresentar, eu vou fazer aqui um negócio careta de boa noite, eu vou começar direto. E-mail da Bia Bukovic, Bia Beatriz Bukovic, BBB. Começou. Ah, dela não tá, nem Bia Bukovic. Ô, Bia Bukovic, o negócio é o seguinte, BBB, e aí, e aí vocês, tenho uma sugestão pra vocês. Eu quero, Marcelão, que você cante o Chico Buarque atacando a candidatura do Rio 2016 aos Jogos Olímpicos. Toca uma coisa meio Chico Buarque aí pra BBB. O Chico Buarque? Vamos lá, o Chico Buarque vai atacar a candidatura do Rio 2016, vamos lá. Essas Olimpíadas não dão certo, não dão certo, meu irmão. Tem uma vara em minha mão, tem uma vara em minha mão. É pra um assalto com vara, é pra um assalto com vara, com vara. Aqui na terra tão jogando futebol, e o Kiabo tá tocando rock'n'roll. Aí acho que a chopa, as raparigas lá da Vila Olímpica, que não ficou pronta a tempo, pois houve desvio de verbas. Olimpíadas não, Olimpíadas não, progresso sim, desenvolvimento por aí. Olha, outro e-mail aqui, do José Irineu, de Cajati. Cajati? Onde é Cajati, que é? É, rapaz, eu tenho um filho lá em Cajati, um beijo, viu filha? Ó, mas desce sua mãe aí, viu? Deve ser Minhos Herais, não sei. Salve, salve. Meu nome é Zezinho. Pô, que sacanagem. O que que é esse irmão do Luizinho, do Guinho, que merda é assim? Meu nome é Zezinho, tem 16 anos. Sou da cidade de Cajati. Gostaria que vocês mandassem um forte abraço pra galera de Cajati. Forte abraço, galera de Cajati. E, é, fiquem em São Paulo, Cajati. Então, um forte abraço pra galera de Cajati. Ah, pai de criança, sim, né? Ah, cidade desconhecida pelo mundo. Ah, que bom que ele absorveu a gente, né? Olha, falem sobre as músicas da ditadura militar, que é um bom tema e educativo. Valeu, um abraço. Músicas da ditadura militar... Meu Deus, mas como a galera pede música hoje, que saco? Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Eram várias canções que hoje em dia, se sabe, foram feitas pra provocar a ditadura, pra afrontar a ditadura. Como aquela, por exemplo, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Quer dizer, e todas essas músicas passaram pelo crivo da ditadura militar. Agora, é claro, que é muito difícil, cara, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. O cara vai falar, ah, é de mim que ele tá falando. Não, seu arrasta azul médio, o senhor está paranoico. Não, eu tenho certeza que esse tal de Buarque, parente do rapaz do dicionário, tá falando é de mim. Ela não gosta de mim, mas sua filha gosta de mim. A filha, eu tenho uma filha que gosta do Mengo, do Tengo, do Dengo, do Carinho, de Cosca. Eu tenho certeza que é sobre mim que ele está falando. Não é. É verdade. Como é que o cara vai desconfiar? O cara só desconfiaria se alguém fizesse uma música na época da ditadura, assim, mano, que é uma coisa tipo... Os ditadores são babacas. Abaixo a ditadura. Eu quero ler meu Lênin no Leblon. Eu quero superter essa nação. Eu quero ler o Stalin, quero ser barbudo. Quero ser o Che Guevara, vou dominar tudo. Será que vai passar? Será que vai passar? Será que vai passar? Será que vai passar? Quer dizer, esse rapaz, essa música aí não passa aí. Você tem toda a razão, mano, The Bread. Todo revolucionário tem pinta de revolucionário. Já viu? Os caras barbudo, de boina, com charutão, de farda. Claro, tem que ter postura de revolucionário, né? Tem que vender essa imagem aí. É, imagina. Se o cara é um revolucionário, assim, qual é a galera? Beleza, então, pô, uma revolução enrolando, tá ligado? Meu nome é Tia, tá ligado? A galera me chama assim. Tipo assim, Bray. Pô, não é justo essas paradas, tá ligado? Então, pô, eu tô lutando aí com essa parada toda a mesma, é nóis. E, ó, chegou o inning novo. Agora eu tô jogando essa versão nova. Tem uns avestruzinhos jogando, assim. Irado, pô, versão nova, com os cantinhos de torcida. Aí, quando acabar o jogo, que eu cansar, assim, eu vou voltar na revolução, né? Acho que tá na vitória sempre, tá ligado? Não dá pra ter um líder assim, né, rapaz? Não rola, não rola. Não tem como, não tem como. É, não rola, realmente. E o golpe é quando você tira alguém do poder à força. Eu queria ver se rolasse o golpe dos humoristas. Imagina, rapaz. Isso é um golpe a tomar tudo aquilo ali, né? Ih, isso é uma coisa de louco. Vai ser um caos. Tando tiro no bordão, uma coisa horrível. Agora, ditadura, o que que é? Na boate gay, ditadura é uma coisa cobiçada. Fora dela, não. As pessoas não querem a ditadura. Apenas um manda. Você acha que esse programa é a ditadura, querido? É, rapaz. Eu acho que esse programa é um programa... É, muito legal. Deu, tá certo. Programa legal. É. Agora, um pulinho aqui pra frente pra gente falar. Outras ditaduras que existem. Isso, por exemplo, a ditadura da moda. A moda, às vezes, faz uma ditadura com a gente, né? Imagina as bichonas que fazem a ditadura da moda. Ah! Não permitirei esta cafonice. Você vestindo coisa que não tem nada a ver. E você com essas meia-compreida. O que que é isso? O que que foi, rapaz? O que que é essa meia-compreida aí, meu irmão? O que que foi? Vai, vai, vai. Dá palpite aqui na meia-moda aqui, rapaz. Eu sou a própria moda. Tá achando que é... Tem a ditadura da música também que te impõe a ouvir uma série de coisas ali. Isso é a mesma coisa. É, os empresários botam dinheiro e as pessoas escutam as músicas que eles querem que elas escutam. A ditadura da mídia não é que faz você saber só o que ela quer que você saiba. A ditadura do futebol que marca aquele pênalti que não foi pênalti, que dá dois minutos de desconto quando tinha que dar cinco, não é? E você, qual ditadura você derrubaria? Qual ditadura eu derrubaria? A da televisão. É, porque hoje tem uma ditadura da televisão que todo mundo tem que assistir. Novela, entretenimento, é tudo controlado do jeito que eles querem. E que influencia o comportamento de muita gente. A ditadura da normalidade, essa coisa de que as pessoas têm que seguir um padrão. A ditadura da moda é o que mais escraviza as pessoas hoje. Acho que no futebol existe uma grande ditadura ainda, né? Ditadura é ditadura política. O jogador só fala sobre o jogo, não fala sobre política, sobre nada, não tem opinião, é sempre robozinho. Moda, comida e outras coisas, essa é opção. Cara, eu acabaria com a ditadura das celebridades de revista, tá ligado? É fulana de tal e fulana de tal na ilha de cara. Não queria ver José na ilha de Paquetá. É isso que eu queria ver na revista. Ah, rapaz, eu concordo com tudo que você falou aí, viu? Irmão, é isso aí. Daqui a pouco, a gente volta daqui a pouco, depois do comercial. É, é uma coisa de louca, rapaz. Você derrubaria o comercial? Ih, derrubaria o comercial? É, sim. A ditadura do comercial, do intervalo agora, é isso? Talvez. Tchau, tchau.